Música Fala aí pessoal do UltimateGamerBR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E o vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Splinter Cell Conviction Jogo aí disponível para Xbox 360 e também para PC Bom, esse jogo aqui é um jogo tradicionalmente stealth Desenvolvido pela Ubisoft Montreal E ele conta os eventos que ocorrem depois do Splinter Cell Double Agent, se eu não me engano O Sam Fisher ele quita dessa história de agente secreto De se infiltrar e não sei o que fazer serviço para governo americano E nesse jogo ele descobre pistas sobre o paradeiro da filha dele Que tecnicamente teria morrido num acidente de carro, né? A Sarah Fisher E ele fica maluco e começa a receber informações de várias pessoas Para poder resolver esse caso Então, eu estou aqui junto com essa mulher sinistra ali É como se fosse uma situação assim, ó Eu ajudo ela, ela me ajuda Então eu vou ter que me infiltrar Pegar um C4 e explodir a base dos caras aqui E com sorte, né? Eu consigo ter informações sobre a minha filha Vamos só cuidar bastante Como o jogo é bem stealth Eu não posso aparecer muito Ai meu Deus Não posso aparecer muito, mas já apareci, né? Vamos descobrir aqui e vão matar mesmo Não devia ter feito isso, cara Eu já perdi a prática uma vez Eu era muito melhor nesse jogo Controles do jogo, eles são bem simples Para se mover, analógico da direita Vou repressinar de analógico da esquerda, na verdade, né? Da direita, move a câmera Para atirar no RT No LT eu uso a cobertura LB eu levanto ou me agacho, né? Para recarregar o aparto analógico da direita também Para bater nos caras Eu posso utilizar tanto o B quanto o Y Dependendo da situação E outros dispositivos Existem outros botões programados, né? Vocês estão percebendo que o jogo fica em preto e branco? Por quê? Porque eu estou no escuro Se eu estou no escuro Quer dizer que fica muito mais difícil Dos meus inimigos me encontrarem Por isso que eles não estão nem atirando Então o jogo, basicamente Você vai passar metade do jogo no preto e branco E metade do jogo no colorido Gostando disso ou não, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara daqui Ah, droga, se mexeu bem no último segundo Morre, cretino Ah, não, preciso pegar o ângulo melhor Ih, fodeu Eu posso pegar um cara também Como se tudo humano Opa, eu tenho um... Eu não tenho um sound suppressor, velho Se eu atirar nos caras Vai dar som até no quinto dos infernos O sound suppressor é como se fosse um... Silenciador, né? A gente chama... Acho que no Brasil se chama silenciador, né? Não tenho certeza E opa, 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 meu amigo Não, 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 não Você não vai matar E ali fica essa sombra, né? Que é a última posição conhecida pelo inimigo E se eu consigo pegar esse cara Ih, me tacou o granado Então vem Vem pro pau Pronto Beleza Dá pra trocar de arma aqui No de patch E agora eu tô com uma arminha muito mais legal, né? Vamos usar essa mesmo Mesmo que eu não tenha silenciador Eu não sou muito bom em stealth O bom é que o jogo te oferece opções, né? Você não perde a missão por ter sido encontrado Você é que decide qual a maneira melhor de executar uma missão Vamos pegar o C4 aqui Que eu preciso instalar Claro, é que iam deixar aqui fora, né? Numa cabaninha Escrito C4 E eu ia pra todo mundo pegar, com certeza Ih, eu toquei uma granada Mas era uma granada de EMP Isso aí serve pra apagar as luzes, tá ligado? Vamos tentar ver se eu consigo dar uma execução Apertando o Y aqui pra vocês Eu posso olhar por baixo da... Aqui das... Das portas, tá? Então é só olhar pra baixo e apertar o A E eu tenho essa espécie de camerazinha, né? Pra ver onde é que os inimigos estão Tá Então aperta bem devagarinho E executa Pronto, executei ele E eu já vou ganhando Essas barrinhas ali, né? Que tá no canto inferior direito De execução Que serve pra eu poder atirar em várias pessoas ao mesmo tempo Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, vamos pegar a pistola ali com o silenciador mesmo, né? Se o cara me descobrir aqui, eu tô morto Consigo... ele foi por onde? Por aqui, né? Aqui por baixo Ih, ele foi pra luz Esquece, senão vou mais pegar ele Eu posso também destruir as luzes Na verdade, isso seria uma prioridade do jogo, né? Vamos destruir mais aqui Pra chamar a atenção deles Pra eles se desesperarem Vamos apagar as luzes também Quanto mais escuro o ambiente tiver, melhor pra mim Lógico, né? Os caras já tão reclamando aí, seus chorão Senhor, sem fichar vai pegar você Haha, urru Sem fichar vai comer seu cu Vamos atirar aquele lá também Assustar eles e deixar os caras apavorados Só pra ferrar com todo mundo Tá, vamos levantar agora e vamos pro pau Sim, é o melhor que eu posso fazer E eu já tô assustando vocês Então imagina se eu fizer mais ainda Olha, eu até acertei um cara E acabei matando ele Só derrubando isso aqui Ah, tu sabe que eu tô aqui? Só que você não sabe onde é que eu tô Onde é que eu tô, né? Você sabe que eu tô aqui Isso é óbvio É que nem dizer que tem oxigênio na atmosfera Mas você não sabe onde tem oxigênio E onde tem carbono, né? Desgraçado Beleza, eu vou te matar então Te peguei Perceba Mais um no chão Quem mais? Quem é que mais vai querer me enfrentar? Pessoal, a história do jogo Até que é bem contada Mas ela tem um enredo muito fraco Como eu falei Só tá em busca da filha dele Tem que fazer uns favores Não te prende O jogo tem uns gráficos bem legais Lançado em 2010 aqui Ele ainda mantém os gráficos atuais O problema é que o cara me achou Não, não O problema na verdade é que o jogo É muito curto Pra vocês terem uma noção O jogo dura cerca de 6 horas Mais ou menos isso Mas são 6 horas incríveis Ele tem até um DLC Em um modo cooperativo online, tá? Acho que o nome é Deniable Ops Se eu não me engano É bem legal jogar com seus amigos Mas se você é um cara Que costuma jogar sozinho Sempre Talvez esse game Não valha a pena a compra Se você achar ele muito caro Ih, eu quebrei o vidro Eu sou muito burro Não morra pelo meu Tiro de silenciador Ih, atirei outra granada Tem só mais um cara aí Acho que eu elimino ele, né? Morra Pronto, acho que morreu tudo, cara Plante o C4 no helicóptero E tem mais um Receba Pronto Vamos nos preparar aqui A bomba foi plantada Pronto Agora é só esperar os CTs não defusarem E a gente ganha a partida O cara mais Mais viciado em CS, né? Cheguei até a soluçar aqui Tá dizendo pra eu Eu romper O poder A força, né? O painel de controle Então eu vou ter que achar onde fica esse painel Provavelmente vai estar lá por fora, né? Que minha vida nunca é fácil As coisas nunca estão perto Vamos abaixar aqui E vamos nas sombras, né? Eu sou um panda da noite E eu vou pegar você Eu sou um negro gato Hum, boiola Nossa, isso aí foi triste mesmo Deixa eu ver o que tem nessa Welcome Stash aí Tem acesso a todo o meu arsenal, tá? Então aqui todas as pistolas Que eu já peguei no game Na verdade como eu zerei ele Eu tenho acesso a praticamente Todas as armas, né? Eu posso dar upgrade nelas também Usando esses available points aí Que são 3650, né? Que são os pontos que eu ganho Por realizar execuções E matar os caras Então aqui eu tenho as minhas pistolas Eu tenho aqui as minhas Submetralhadoras, né? Aqui as minhas treinadoras Propriamente ditas Todas ali com silenciador E tudo mais Dependendo da arma que eu escolher Vai modificar a situação Algumas arminhas mais pesadas Eu ainda não tenho aquela ali de cima Uma 12 Uma calibre 12, é claro, né? E uma seleção de armas especial aqui Além, é claro, dos estilos de granada Que eu não tenho todas ainda Porque o jogo desbloqueia algumas coisas E bloqueia outras Quando você vai pro capítulo separado Da história principal, né? Vamos ver aqui Tá muito calmo isso aqui, velho Não é possível Tô sentindo medo Tá calmo até demais Vamos continuar nas sombras, né? Deixa eu ver se tem alguma luz Pra eu apagar aqui Pelo menos esses interruptores Essas torres, estação aí Que os caras tão botando Olha isso ali Isso aí me ferra, cara Deixa eu apagar as luzes Desse caminhão aí Chegar mais perto, né? Será que eles me descobriram? Parece que estavam falando Que fechou o lugar Eu já achei que Porque eu tinha dado um tirinho Os caras já tinham me descoberto, né? Cara, eu não paro de tacar granada, velho Eu tô acostumado a jogar jogo Aqui no X você recarrega E aqui no X taca granada Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Mais alguém? Nada Tem alguém, né? Tem um cara ali naquela porta Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Bom, vamos entrando, né? Pior do que morrer não acontece Ih, tem uns dois caras ali Como é que eu vou pegar os dois caras juntos? Só se eu abater Alguma coisa aqui pra chamar a atenção E não Não vai me ver não Não Pá, mas isso aqui tá minado de cara Como é que eu vou fazer? Eu acho que é pra eu ir pro pau, meu Vamos ver se não tem como dar a volta Não, vocês não me viram não Silêncio Você está vencido, demônio Olé Sou ninja Sou foda Na cama, tisco o laxo Cara, eu vou direto lá pra aquele lugar Pra cortar a energia Se eu conseguir passar Se ninguém me ver Eu tô no lucro Tem só um cara ali guardando Acho melhor eu chegar por trás dele E já Já meter o sarrafo Não, não, não Você não vai falar Ih, falou Já era Le xexê Tô ferrado Vamos ver se eu consigo matar todo mundo Ai, ai Corno Foi recuando me dando tiro Né, seu cretino Vai se fuder, seu filho da puta Vai tomar no seu cu Jogo ruim Vamos de novo, né Errei a estratégia O que que tá escrito aqui? Lave as suas mãos Eu não Fuck ya Até porque o jogo não dá a opção De lavar as mãos, né Jogo porco Entenderam? Cascão Lá no não lavar as mãos Jogo porco Tá, foi horrível essa piada também, né Tá, de qualquer forma Vamos apagar isso aqui Segundo é que nesse jogo Você morre muito rápido É dois, três times dos inimigos E você já tá perdido E eu taquei Outra Granada Que burro Ih, mas ele viu as costas Não, 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 não Não, 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 não Ah, mas tá todo mundo me buscando aqui Ai, se eu te pego, hein Olé Alguém me procurando? Tentar ir por aqui Não Ih, nível Tá, vamos matar agora Fuck ya Agora sim eu tô com uma granada Vai ter um cargo calibre 12 Ah, fuck ya Morra Queime o fogo do inferno Ah Desgraça Não, peraí Vamos montar uma estratégia agora Já morri duas vezes no mesmo ponto E vocês devem estar achando nesse vídeo comentar um porre, né Vamos montar uma estratégia assim É que Splinter Cell é tentativa e erro, né, cara Ou você encontra um ponto certo de infiltração Então você morre Diabo Abaixar aqui E vamos na calada da noite Olha o estilo do saco de lixo, velho Imagina, começa a vir Começa a mear daqui a pouco o saco, né Meu cachorro até que tá aqui do lado Na minha gravação Olhou pra mim com uma cara What the fuck is that shit, bitch? Tá aqui Aprenda Que você tem que pegar um de cada vez E sem manobras suicidas, tá? Cara, eu não aguento mais essa mulher falando Vai se ferrar, mulher Vai chupar uma pissa Tá Tradicional granada, né E eu acho que eu vou entrar aqui Eu já vou eliminar os dois caras Não, não tem ninguém não É mentira Vem, vem aqui, vem aqui, meu amigo Vem aqui Isso, era bem aí que eu queria que vocês tivessem Morre Já levei um Se eles não estivessem tão perto Ah, fuck Aí eles não ouviram Beleza Vamos pegar um por um Vem, meu amigo Vem brincar comigo Vou ver Aparece Pronto Foram dois Faltam vinte Ah, claro Eu não sou um covarde Vocês tão com um submetralhador E tão em vinte caras Eu tô sozinho E eu que tenho que aparecer, né Você que entra aqui Vai tomar no seu cu Ih, esse meu ângulo Tá horrível, cara Ah, tu sabe que eu tô aqui? Então vem me pegar O negócio agora Tá no inferno Abraço o capeta, né Aí Não, não me matem Pelo amor de Deus Eu não tenho esposa e dois filhos Olé Não me mataram, né, Otaris Eles vão ter que pegar a mira Daquele cara lá no fundo Ah, você tá desesperado, né? Eu sabia! Você é um bruxo, Harry! Morreu! Morra! Quero que você se foda, seu ferido mapu! Flashbang! Ai, meu Deus! Não olha, não olha! Ah, droga! Perdeu tua chance, meu amigo! Eu sou muito mais rápido que vocês! Vocês não podem me vencer, eu sou o fodão do jogo! Mais alguém? Sério mesmo que você quer me matar assim, velho? Beleza! Lê xexê! Pronto! Acho que eu matei todo mundo! Não, não, matei não! Pronto! E agora? Sobra mais alguém? Sim, dá pra ouvir um cara gritando! Matei, vocês lotaram o lugar, né? Eles estão falando que tem que manter a posição, eu tô com medo até de avançar agora! Seus ruins! Vê se tem alguém aqui dentro! Opa, o Notch! Vamos acessar o Ultimate Gamer BR! Notch ruim! Não dá pra acessar! Eu acho que é aqui a energia, né? É pra cá! Ou é pro outro lado e eu entrei no lugar errado? Eu tô ouvindo eles, cara, mas... Não acho! Acho que é por aqui! Relay the barracks! Beleza! Então vamos relayar the barracks! Lê xexê! Morreu! Alguém mais? FBI, estamos entrando! Vai, 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 vai! Perdeu, vacilão! Perdeu! Perdeu, perdeu! Pronto! Agora é só desligar a luz! Pelos poderes de Greyskull! Eu queimo a rosca! Pronto! Nossa, que violência! O cara arrancou até a alavanca do disjuntor! Que isso, velho! Ih, agora tem tudo luz de emergência! Vai carregar a arma aqui que agora... Agora vai dar o tapa da macaca e a porra ficou séria, né? Eu e a minha macaca, chita! Pelo menos tá aberto! Rich Green's car! Tem que alcançar o carro dela? Beleza! Não, não quero mais nada não! Já tô com tudo que eu preciso! E vamos seguir quebrando pescoços e matando pessoas, né? Aparece, amigo! Eu vou ter que pegar o carro e plantar explosivo nele? Sério mesmo? Divertido! Não, você não me viu, não! Não interessa! Aferrei tudo! Batei! Ainda bem que o cara é maneta, né? Eu sou ruim, mas o cara é pior! Olé! Quem mais? Sério mesmo que você quer me pegar? Você não pode me vencer! Porque eu sou um negro gato! Hum! Hum! Ih, eu me lembrei! Essa parte tá minada de bicho! Eu não devia ter feito isso! Ih, meu Deus! TMP! E agora... Uma metralhadora! Uma metralhadora! Pronto! É só eliminar os idiotas! Um por um! Quem mais? Vai, 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 vai! No pain, no game, meu amigo! Receba! 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 Show me! Beleza! Então vem, agora eu vou te matar! Teba! Krav Maga! Ah, você tá se escondendo! Ah, você tá se escondendo, que bonitinho! Olha, gente, ele tá se escondendo! Vai correr pra mamãe, cretino! Corno! Corno chifrudo! Pronto! E aí? Tá, limpei geral! Sou foda! Na cama eu te esculacho! Na praia ou no quarto! Eu tenho que botar o explosivo nesse disco de satélite? É isso mesmo, produção? Beleza! Então, destruiu o satélite, né? Programando! Titi-ti! Tu-tu-tu! Pronto! Agora é só ir até o quinto de inferno. Destrói, destrua o portão do sistema de segurança. Beleza, então vamos destruir, né? Eu tenho que fritar o sistema de segurança, e todo mundo já me viu, e tem um monte de nego. Eu não vou passar essa bagaça, meu Deus, quanta mira em mim. Eu acho que essa minha estratégia do um por um vai adiantar agora. Ai, meu Deus! Sai de mim, coisa ruim! Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Vai tomar no seu cu! Olé, seus manetas! Tá pior que eu no COD, velho! Sério mesmo? Você não morreu? Ah, agora vocês morreram, né? Não interessa! Eu quero que você morra! Morre! Cretino! Ih, acabou minhas balas de metralhadora! Deixa eu entrar aqui! Tem alguém aqui? Se tem, eu já elimino também! Atirando e pilhando! Atirando e pilhando! Ah, não tem saída isso aqui, hein? Sério mesmo? Ah tá, então beleza! Então vem! Me mostra mesmo! Eu gosto que a pistolinha nesse jogo é monstruosa! Ih, eu não tô com a pistolinha! Não, meu Deus! Ah, isso aí na hora errada! Na hora da refeição é uma hora sagrada! Ih, sobrevivi ainda! Eu tô muito cagado nesse vídeo! Fui mal no começo, mas agora eu tô monstro! Quem precisa de stealth? O negócio é a prostituição! Nossa, olha isso, cara! Um, dois, feijão com arroz! Três, quatro, feijão no prato! Cinco, seis, bolo inglês! Sete, oito, feijão com biscoito! Então tá, né? Nossa, feijão com biscoito deve ser horrível! Combinação ruim! Acho que eles estão tendo que contratar os carinhas melhores, né? Uma pessoa tá se infiltrando neles... Ih, fodeu! Ela falou que a Sarah tá viva, só que ela teve que adiar a ligação que ela ia fazer com ela por probleminhas. É que você tem probleminha! Sabe quem tem probleminha? Esses caras vão tudo morrer. Granada! Vem com o tio! Mentira! Ah, não, 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 não! Ih, morri! Que isso? O louco varou a estrutura, velho! Que isso, mano? Jogo mentiroso! Se ferrar, carecão! Se eu chupa Lola! Tá, vamos tentar de novo. Eu não vou parar até chegar no meu objetivo, mas se ferrar. Esse vídeo pode ficar com 40 minutos, mas eu vou terminar. Tá. Se escondendo. Eu sou um bolinho de arroz, de arroz! As patinhas e as fracinhas vieram depois. Uh! Girando e rodando. Girando e rodando. É a Danza que tá mandando a bandeira. É a Danza que tá mandando a bandeira. Ih, não, não, não. Você não vai matar a bandeira, não. Ele tá em extinção. Forno! Sério mesmo que você já me achou? Então, beleza. Vamos ver pro falte. O bom é que a munição dessa pistolinha empírica. Não! Você não vai me pegar, não. Não! Ih, me tacaram uma granada de luz. Uma flashback. Vamos atirar MP, granade. E vamos atacar uma frag grenade agora pra matar aquele cara. No seu pezinho. Bum! Pronto. Quem mais? Quem é que é o porno cretino? Minha mãe! Que horror! Eu também não quero brincar. Só que você só corre, velho. Você tá aí, né? Querendo me pegar nas costas. Deixa eu pegar ela. Beleza, vamos entrar na casa. Cheguei! Mentira! Mentira! Morre! Uh! Eu tinha travado ali numa parte. Tá, e aí? Turn off. Tá, vamos desligar as luzes. E agora? Vamos hackear! Super nerds mandam no pedaço. Porque eu sou mais foda que o Bill Gates e mais foda que o Steve Jobs. Isso era pra acontecer? Acho que era, né? Pra ninguém me perseguir. Agora vamos aqui pelo lado e vamos chegar no carro. Eeeh, bora pro carro. Agora entra numa cutscene, né? Cadê o chinelo? Olha isso, velho! Caraca! Bom pessoal, mais o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo comentado sobre o jogo Splinter Cell Conviction. O jogo é edição livre pra PC e Xbox 360. Agradeço aí que assistiu o vídeo. E que realmente gostou, fica aí que agora eu vou passar meus contatos. Se você gostou do meu vídeo, que você vê mais, você pode se inscrever no canal do YouTube. Meu canal é www.1.com.br Se inscrevendo lá você tem acesso a vídeos de Xbox 360, Playstation 3, Nintendo 3DS, PS Vita e Nintendo Wii também. Se você gostou do vídeo, também não esqueça de clicar em gostei e favoritar para ajudar na divulgação e ajudar o meu trabalho também. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, você também pode me seguir no Twitter. Meu Twitter é arrobaultimategenbr. Me seguindo lá você tem acesso a novidades do site, do canal, notícias. Mas pode tirar dúvidas e conversar comigo de uma maneira prática também. E é claro né pessoal, depois de fazer tudo isso, você não pode esquecer de acessar o meu site. Meu site é www.ultimategenbr.blogspot.com.br Bom, agradeço por assistir o vídeo. Um abraço no coração. E até o próximo vídeo comentado aqui no Ultimate Gamebr. Tchau pessoal, falows! Tchau pessoal, 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 t